Por onde nós passamos, é muito fácil ver pessoas queimando por Jesus. Mas o que vai chamar a atenção dessa geração? O que vai provar que não somos uma geração da Uê? Quando as pessoas olharem pra nós e verem sarsas que não só estão queimando, mas estão queimando e não estão se consumindo. Estão ficando queimando até o final das nossas vidas. E o propósito de Deus, e a paixão pelo propósito, a paixão por aquilo que você foi criado pra ser, vai te fazer correr certo. Quem tem muito nítido dentro do seu coração o seu propósito, ele corre certo e ele não se cansa. E quando ele cansa fisicamente, ele vive as promessas de 2 Coríntios capítulo 4. Por mais que exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós somos renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo pra nós uma glória que pesa mais que todos eles. Ei! 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 Obrigado.